E aí, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o cartão do Supermofato, para você que gosta de comprar seus produtos com desconto e ainda ter a chance de parcelar. Ele tem dois limites. Um deles é exclusivo para você fazer as suas compras na rede Supermofato, enquanto o outro é somente para você gastar em outros estabelecimentos. O cartão tem vários benefícios em diversas lojas parceiras do Banco Cetelém. Com ele, você tem 10% de desconto na Livraria Saraiva e 15% de desconto em todo o site da Drogaria São Paulo. Este cartão tem taxa de anuidade e, por isso, é bom pagar as suas contas em dia para evitar pagar juros. Fique ligado! O banco exige uma renda mínima para solicitar este cartão. No site da Foregon, você fica sabendo como solicitar o seu cartão do Supermofato. Depois disso, o banco tem 15 dias para analisar a sua proposta. Se você ficou com alguma dúvida e quer saber de mais detalhes, chama a gente nas redes sociais ou em nosso canal do YouTube. Nós complicamos os bancos! Tchau! 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 Tchau!